Na sessão plenária desta quarta-feira, o projeto que isenta de IPTU, imóveis da região da Cracolândia, foi aprovado em primeira votação. Com votação nominal, o projeto que isenta, pelo período de dois anos, cerca de mil imóveis do pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, da região da Cracolândia, centro da cidade, nas imediações das ruas Guayanazes, dos Gusmões, dos Protestantes, Conselheiro Nebias, General Couto de Magalhães e Vitória, foi aprovado por 40 votos favoráveis, 6 contrários da bancada do PT e 5 abstenções registradas pela bancada do PSOL. A oposição considera pouco eficaz a medida de isenção para resolver o problema da Cracolândia. Nós achamos totalmente limitada essa política de isenção de imóveis, num contexto de um problema de saúde pública e num problema social muito grande, que é a questão da Cracolândia. Então, do nosso ponto de vista, o prefeito quer tapar o sol com a peneira, fazendo isenção, inclusive sem um critério definido sobre por que esses imóveis estão sendo isentos, e outros na mesma rua não vão ser isentos, ou por que algumas ruas foram escolhidas e outras não, porque a gente sabe que o fluxo da Cracolândia é itinerante. O grande beneficiário dessa matéria será os proprietários, os investidores, e não os comerciantes e não os moradores da região. Prova disso é aquela tabela que foi apresentada pela bancada. A tabela está clara, que de 2 milhões e 800 mil reais que serão garantidos de isenção, um único proprietário receberá, terá essa isenção de 2 milhões e 100. A base do governo, durante a discussão na tribuna, destacou a medida como uma das ações do governo para minimizar a situação de degradação existente na área onde estão comerciantes e moradores. É uma forma que a prefeitura tem de acolher aqueles que moram e que possuem comércio ali, porque você está com um problema gigantesco e você cobra imposto ainda, é só negativo ou não. Então é uma forma de demonstrar. Então nós temos que colocar luz nesse problema e buscar as melhores soluções. Existe um monitoramento do fluxo feito pela Secretaria de Projetos Estratégicos, acompanhado pela própria Guarda Civil Metropolitana, que faz esses acompanhamentos. E aí se identificou algumas ruas que foram afetadas nos últimos meses com o fluxo. Então o prefeito encaminhou um projeto aqui para a Câmara, identificando seis ruas para que o ano de 2024 e 2025 sejam isentos do IPTU. Nós vamos realizar três audiências públicas, ouvir lá todos os comerciantes, a comunidade local, existem aí algumas solicitações de que alguns imóveis não foram incluídos. Busca minimizar o sofrimento de quem não conseguir abrir o seu comércio, sair da sua residência por conta da movimentação do fluxo. Também avançou para o segundo turno o projeto que cria quadro de analistas da Previdência do Instituto da Previdência Municipal de São Paulo, o IPREM, com a finalidade de contratar servidores públicos para esta função através de concurso. A aprovação foi simbólica pela maioria dos vereadores, com registro de abstenção da bancada do PSOL. Hoje o IPREM tem um conselho de representantes e o conselho fiscal. Os dois conselhos têm membros eleitos pelos servidores, conjuntos dos servidores públicos municipais. Então é paritário. Tem membros do Executivo e tem membros do Funcionalismo Público. E é importante que tenha mesmo, porque está falando da vida, da aposentadoria desses servidores públicos. Então é importante que eles opinem, que eles discutam, que eles tenham poder de decisão. O prefeito Ricardo Nunes, com esse projeto, ele tira as atribuições dos dois conselhos, conselho de representantes, conselho fiscal e cria dois comitês. E o comitê é de pessoas nomeadas pelo prefeito. Também segue para a segunda votação, projeto de autoria da mesa diretora da Câmara relativo à realização de concursos públicos para ingresso na Casa Legislativa.